Simulado Questão 1 A retenção do veículo dá-se quando? Letra A Não estiver devidamente licenciado ou registrado Letra B Dirigir sem atenção ou sem os cuidados indispensáveis à segurança Letra C Transportar carga arrastando-a Letra D Tiver falsificado os selos da placa Veja a questão Analise as alternativas e marque uma delas A alternativa correta é a letra Letra C Transportar carga arrastando-a Esta é a alternativa correta Da retenção do veículo quando? Transportar Carga arrastando-a Vamos à próxima questão Questão 2 A placa ao lado significa Aqui temos a placa Letra A Passagem sinalizada de escolares Letra B Passagem de alunos Letra C Faixa sinalizada de escolares Letra D Pedestres e alunos na pista Veja a questão Veja a questão Veja a placa Analise as alternativas E vamos ao gabarito A alternativa correta Passagem sinalizada é a letra Letra A Passagem sinalizada de escolares Então vamos marcar a letra A Passagem sinalizada de escolares E vamos à próxima questão Questão 3 As classificações SAE e API Estão relacionadas a qual fluido utilizado no veículo Letra A Combustível Letra B Lubrificante Letra A Letra C Água do sistema de arrefecimento Letra D Líquido do ar condicionado Veja a questão Marque uma das alternativas E vamos ao gabarito Alternativa correta É a letra Letra B Lubrificante Então vamos marcar A letra B Lubrificante Próxima questão Questão 4 Quando houver faixa ou passagem O pedestre ao cruzar a via deve fazê-lo Letra A Em sentido transversal ao seu eixo Letra B Em sentido paralelo ao seu eixo Aqui é o transversal A letra B é paralelo Letra C Em sentido perpendicular ao seu eixo Letra D Nenhuma das alternativas Veja a questão Analise as alternativas Marque uma delas E vamos ao gabarito Alternativa correta Essa é a letra Letra C Em sentido perpendicular ao seu eixo Então vamos marcar a letra C Em sentido perpendicular ao seu eixo Próxima questão Questão 5 A diazina é um gás expelido pelos motores movidos A Letra A Eletricidade Letra B Gasolina Letra C Álcool Letra D Diesel Veja a questão Veja as alternativas Marque uma delas E vamos ao gabarito A alternativa correta É a letra Letra D Diesel Então vamos marcar a letra D Diesel Isso é É o combustível Movido Pelos motores Que espela esse gás A diazina Mostrar aqui Uma foto Que mostra O gás A diazina É um gás nocivo A saúde Veja aqui Veja aqui Esses gás aqui Movido A Veículos Movidos a diesel É que Polui o ambiente Causando Esse gás nocivo Que se chama Diazina Vamos a próxima Questão Questão 6 Nos cruzamentos Uma das causas De abarroamento É Letra A A manobra esperada Do outro veículo Letra B O conhecimento Das técnicas De direção Defensiva Letra C O desconhecimento Das preferências Letra D A má visibilidade Veja a questão Marque uma das alternativas E vamos ao gabarito A alternativa Correta É a letra Letra C O desconhecimento Das preferências Então vamos marcar A letra C O desconhecimento Das preferências Próxima questão Questão 7 São pré-requisitos Ao candidato Habilitação Exceto Letra A C maior De 18 anos Letra B Saber ler E escrever Letra C Possuir documento De identidade Letra D Ser penalmente Imputável Veja a questão Analise as alternativas Marque uma delas E vamos ao gabarito A alternativa correta É a letra Letra A Ser maior De 18 anos Então vamos marcar Letra A Ser maior De 18 anos Não é pré-requisito Ao candidato Pois Menor De 16 anos Autorizado Pelos pais Pode também Ser candidato A habilitação Agora Sabe ler e escrever É um requisito Possuir documento De dignidade RGR É um requisito E ser penalmente Imputável É requisito Vamos à próxima Questão Questão 8 O candidato Poderá repetir O exame No qual Tenha sido Reprovado Letra A A partir de 15 Do 15º dia Após a divulgação Do resultado Letra B 15 dias Após a divulgação Do resultado Letra C Do 15º dia Após a divulgação Do resultado E letra D Imediatamente Veja a questão Analise as alternativas E marque uma delas E vamos ao gabarito A alternativa correta É a letra Letra B 15 dias Após a divulgação Do resultado Então vamos marcar A letra B Alternativa correta 15 dias Após a divulgação Do resultado Aqui Esta letra A Está errado Não é a partir Do 15º dia Está errado A letra C No 15º dia Após a divulgação Do resultado Também Está errado É Veja que pode confundir Mas Lembre-se Que é 15 dias Após a divulgação Do resultado A alternativa A alternativa é a letra B Vamos à próxima Questão Questão 9 A carteira nacional De habilitação Será conferida Ao condutor No termo De um ano Desde que o mesmo Não tenha cometido Durante os 12 meses Em que permaneceu Com a permissão Para dirigir Letra A Nenhuma infração De natureza grave Ou gravíssima Ou seja Reincidente Em infração leve Letra B Nenhuma infração De natureza grave Ou gravíssima Ou atinge A pontuação máxima Permitida por lei Letra C Nenhuma infração De natureza grave Ou gravíssima Ou seja Incidente Em uma infração média Letra D Nenhuma infração De natureza Gravíssima Ou atinge A pontuação máxima Permitida por lei Veja a questão De Analisem As alternativas Querendo pausar o vídeo Pode pausar É uma questão longa Marque uma alternativa E vamos ao gabarito A alternativa Correta É a letra Letra C Nenhuma infração De natureza grave Ou gravíssima Ou seja Reincidente Em infração média Então vamos marcar A letra C Nenhuma infração De natureza grave Ou gravíssima Ou seja Reincidente Em infração média Veja que a infração Reincidente É a infração média Vamos à próxima questão Questão 10 Se no exame de direção Se no exame de direção Vincular O candidato avançar Sobre o meio fio Letra A Será eliminado Letra B Perderá um ponto Letra C Perderá dois pontos Letra D Perderá três pontos Veja a questão Veja a questão Analise as alternativas E vamos ao gabarito E vamos ao gabarito Um ano somente Um ano somente Letra B Dois anos somente Letra C Dois anos Admitida A recondução Letra D Um ano Admitida A recondução Veja a questão Analise as alternativas Marque uma delas E logo após Eu vou passar o gabarito A alternativa correta É a letra Letra C Dois anos Admitida A recondução Então Vamos marcar A letra C A alternativa correta Vamos sublinhá-la Dois anos Admitida A recondução Vamos para a próxima questão Questão 12 Queimaduras que atingem As camadas Superiores Da pele A epiderme São de Letra A Primeiro grau Letra B Segundo grau Letra C Terceiro grau Letra D Quarto grau Vejam a questão Analise as alternativas E vamos ao gabarito A alternativa correta É a letra É a letra A Primeiro grau Então vamos marcar A alternativa correta A letra A Primeiro grau E aqui tem umas fotos Dos tipos de queimadura Temos O primeiro grau Que é esta questão É uma queimadura superficial É só na pele É só na pele Já a queimadura de segundo grau Ela já é mais profunda Aqui já está atingindo Já uma camada mais profunda A do terceiro grau A do terceiro grau Veja que é uma queimadura Muito violenta Ela atinge Já profundamente A parte já interna Do ser humano É uma queimadura muito profunda E também tem a quarto grau Que é esta aqui Que é uma queimadura muito feia Que chega a ficar na cor preta Quando a queimadura está muito profunda De cor preta É a queimadura de quarto grau Vamos agora A próxima questão Questão 13 Ao perceber falhas Na sua atenção O condutor defensivo Deve agir da seguinte forma Letra A Para o veículo E procurar descansar Letra B Aumentar a velocidade Para chegar rápido Letra C Ultrapassar os outros veículos Com atenção E letra D Beber água E continuar a viagem Veja a questão Marque uma alternativa E vamos ao gabarito A alternativa correta é a letra Letra A Parar o veículo E procurar descansar Essa é a alternativa correta Letra A Então vamos marcar a letra A Parar o veículo E procurar descansar Vamos à próxima questão Questão 14 Ao acionar o serviço de atendimento De emergência O socorrista não precisa passar As seguintes informações Letra A Gravidade aparente do acidente Letra B Nome Da rua ou rodovia E o número próximo Letra C Endereço E o número do telefone Da vítima E letra D Tipo de acidente Veja a questão Analise as alternativas Marque uma delas E vamos ao gabarito A alternativa correta é a letra Letra C Endereço E o número do telefone Da vítima Então vamos marcar A letra C Endereço e número do telefone Da vítima Isso Não precisa passar Essas outras alternativas A letra A A letra B E a letra D São as informações Que devemos passar Num caso De um socorrista Na hora de passar as informações Já esse endereço E o número do telefone Da vítima Esse não precisa passar Vamos à próxima questão Questão 15 É dever do pedestre Letra A Ceder a preferência Aos veículos Letra B Manter as faixas De passagem Em boas condições De higiene De higiene Letra C Obedecer a sinalização Letra D Andar na pista de enrolamento No mesmo sentido dos veículos Veja a questão Veja a questão Analise as alternativas E marque uma delas E vamos ao gabarito A alternativa correta A alternativa correta É a letra É a letra C Obedecer a sinalização Então vamos marcar A letra C A alternativa correta Obedecer a sinalização E vamos à próxima questão Questão 16 O condutor para manter um bom relacionamento Com o trânsito Deve Letra A Atravessar áreas urbanas buzinando Letra B Procurar manter boas relações com a família e amigos Letra C Cumprimentar condutores sempre Letra D Cumprimentar pedestres sempre Veja a questão Analise as alternativas E marque uma delas E vamos ao gabarito A alternativa correta É a letra Letra B Procurar manter boas relações com a família e amigos Então vamos marcar A letra B Vamos à questão 17 A placa ao lado Significa Letra A Trânsito de bicicletas motorizadas Letra B Proibido trânsito de bicicletas Letra C Permitido trânsito de bicicletas Letra D Proibido trânsito de bicicletas aos sábados Veja a questão Veja a placa Analise as alternativas Marque uma delas E vamos ao gabarito A alternativa correta É a letra Letra B Proibido trânsito de bicicletas Então vamos marcar a letra B É a alternativa correta Vamos sublinhar Proibido trânsito de bicicletas E vamos à próxima questão Questão 18 É a atitude do condutor defensivo Quando ingerir bebida alcoólica Letra A Dirigir redobrando Redobrando os cuidados Letra B Dirigir somente Se eu estiver acompanhado Letra C Tomar banho bem frio Ou molhar a cabeça Para despertar Antes de começar a dirigir Letra D Não dirigir o veículo Pedindo a outro condutor Habilitar do que o faça Veja a questão Analise As alternativas Marque uma delas E vamos ao gabarito A alternativa correta É a letra Letra D Não dirigir o veículo Pedindo a outro condutor Habilitado Que o faça Então vamos Marcar a letra D Não dirigir o veículo Pedindo a outro condutor Habilitado Que o faça Essa é a alternativa Correta Da atitude Correta do condutor Do condutor defensivo Quando ingerir Bebida alcoólica Então vamos A próxima questão Questão 19 Os órgãos executivos De trânsito Dos estados E do distrito federal Somente registrarão Veículos oficiais De propriedade Da manutenção direta Da união Dos estados Do distrito federal E dos municípios De qualquer um dos poderes Com a indicação expressa Do nome Sigla O logotipo do órgão O logotipo do órgão O logotipo do órgão Veja a questão Analise as alternativas Marque uma delas E vamos ao gabarito Da questão Alternativa correta E a letra Letra B Letra B Nas portas Então vamos marcar A letra B A alternativa correta Nas portas Questão 20 Para transpor um trecho de rodovia Alagado A sua frente O condutor deve Letra A Engatar a primeira marcha Mantenha o carro acelerado E regular a velocidade Com a embreagem Letra B Acelerar fundo E ao chegar Ao trecho alagado Colocar o câmbio Em ponto morto Letra C Acelerar fundo E entrar no trecho alagado Em alta velocidade Letra D Reduzir para a segunda marcha E entrar no trecho alagado Em alta velocidade Veja na questão Pode pausar o vídeo Querendo mais tempo Analise as alternativas Marque uma delas E vamos ao gabarito A alternativa correta É a letra Letra A Engatar a primeira marcha Mantenha o carro acelerado E regular a velocidade Com a embreagem Essa é a alternativa correta A letra A Então vamos marcar A letra A E vamos sublinhar A alternativa Engatar a primeira marcha Mantenha o carro acelerado E regular a velocidade Com a embreagem Essa é a alternativa correta Eu vou dar um tempo Eu vou dar um tempo Para vocês marcar E logo após Eu vou passar o gabarito A alternativa correta É a letra A alternativa D Baixo nível de fluido no reservatório Essa é a alternativa correta Vamos marcar a alternativa D Baixo nível de fluido no reservatório Então O condutor deve saber Que é um sinal De problema no sistema de freios É quando O reservatório Está com baixo nível De fluido O fluido aqui É o óleo de freio Vamos para a próxima questão Questão 22 O instrumento chamado tacômetro Localizado no painel do veículo Tem a função de Letra A Indicar a distribuição Do óleo do motor Letra B Registrar a quilometragem Os quilômetros percorridos Letra C Indicar a rotação do motor Letra D Mostrar se a batalha Está sendo carregada Veja A questão Analise as alternativas E marque uma delas E vamos ao gabarito A alternativa correta É a letra Letra C Indicar a rotação do motor Então vamos marcar A letra C Que é a alternativa correta Indicar a rotação do motor Essa é a função Do tacômetro Vou passar para vocês aqui A foto do tacômetro Aqui temos uma foto Aqui temos o tacômetro Este aqui em formato de um relógio Aqui está ao lado do velocímetro Este é o velocímetro Do veículo E aqui é o tacômetro Que indica a rotação do motor Essa é a função do tacômetro Vamos para a próxima questão Questão 23 Se no exame de direção veicular O candidato tentar movimentar o veículo A engrenagem de tração em ponto neutro Letra A Será eliminado Letra B Perderá um ponto Letra C Perderá dois pontos Letra D Perderá três pontos Veja a questão Marquemos alternativas E vamos ao gabarito A alternativa correta é a letra Letra B Perderá um ponto Então vamos marcar a letra B Perderá um ponto Se No exame de direção veicular O candidato tentar Movimentar o veículo Com a engrenagem De tração em ponto neutro Que é o ponto morto Então vai perder um ponto Vamos à próxima questão Questão 24 A fixação Mediante normas e procedimento Da padronização de critérios técnicos Financeiros e administrativos Para a execução das atividades De trânsito É um dos objetivos básicos Do Letra A Contran Letra C Sistema Nacional de Trânsito Letra D Letra C Centran Letra D Denatran Veja a questão Pode pausar o vídeo Querendo um tempo Analise as alternativas E vamos ao gabarito A alternativa correta É a letra Letra B Sistema Nacional de Trânsito Então vamos marcar A letra B Alternativa correta Vamos sublinhar Para memorizar Sistema Nacional de Trânsito E vamos à próxima questão Questão 25 O dever de manter as faixas de passagem de pedestres em boas condições de visibilidade, higiene, segurança e sinalização incumbem Letra A A Polícia Militar Letra B Ao Contran Letra C Ao Centran Letra D Ao órgão Entidade com circunscrição Sobre a via Veja a questão Analise as alternativas E marque uma delas E vamos ao gabarito A alternativa correta É a letra Letra D Ao órgão Ou entidade com circunscrição Sobre a via Então vamos marcar A letra B É a alternativa correta Vamos sublinhar Ao órgão Ou entidade com circunscrição Sobre a via Próxima questão Questão 26 A placa ao lado Significa Aqui temos a placa Letra A Somente trânsito de pedestres Letra B Trânsito de pedestres Letra C Obrigatório o trânsito de pedestres Letra D Trânsito de pedestres Permitido Veja a questão Veja a placa Marque uma alternativa E vamos ao gabarito A alternativa correta É a letra Letra B Trânsito de pedestres Vamos marcar a letra B Trânsito de pedestres Cuidado não marcar Obrigatório o trânsito de pedestres Porque A alternativa correta É somente trânsito de pedestres Vamos à próxima questão Questão 27 A placa ao lado Significa Que temos a placa Letra A Entrocamento livre A direita Letra B Entrocamento permitido A direita Letra C Entrocamento oblíquo A direita Letra D Entrocamento A direita Veja a questão Veja a placa Analise As alternativas E marque uma delas E vamos ao gabarito A alternativa correta É a letra Letra C Entrocamento oblíquo A direita Então vamos marcar A letra C Que é a alternativa correta Entrocamento oblíquo A direita Veja que Aqui na placa Aqui na placa Entrocamento É a direita Da via Aqui a via principal E aqui tem um Entrocamento A direita Vamos à próxima questão Questão 28 A placa ao lado Significa Aqui temos a placa Letra A Trânsito de veículos de tração animal Letra B Cuidado veículos de tração animal Letra C Permitido trânsito de veículos de tração animal Letra D Proibido trânsito de veículos de tração animal Veja a questão Analise a placa Veja a placa E analise as alternativas Marque uma delas E vamos ao gabarito A alternativa correta É a letra Letra D Proibido trânsito de veículos de tração animal Então vamos marcar A letra D Alternativa correta Proibido trânsito de veículos de tração animal E vamos à próxima questão Questão 29 Conduzir motocicleta Motoneta ou ciclomotor Transportando passageiros sem capacete Constitui infração Letra A Grave Letra B Gravíssima Letra C Leve Leve Letra D Média Veja a questão Analise as alternativas Marque uma delas E vamos ao gabarito A alternativa correta É a letra Letra B Gravíssima Então vamos marcar A letra B Gravíssima Aqui eu vou passar uma dica Toda vez que você estiver Com a questão de infração de trânsito Se Esta infração De trânsito For causa De um acidente De trânsito De morte De morte Tanto do Do motorista Como dos passageiros Esta Esta infração É infração gravíssima Então lembre-se Falou em acidente É E Morte Pode causar uma morte Então é gravíssima Neste caso aqui Conduzir motocicleta Motoneta O ciclomotor Transportando passageiros Sem capacete Veja que É Sem capacete No caso É risco de morte Se acontecer Um acidente Quem está sem capacete Poderá morrer Então é um risco de morte Se tiver risco de morte Na questão Pode Assinar lá A gravíssima Essa é a dica Vamos a próxima questão Questão 30 A placa ao lado indica Aqui temos a placa Letra A Pista com duas faixas Letra B Duplo sentido de circulação Letra C Via de sentido duplo de circulação Letra D Atenção Veículos nos dois sentidos Veja a questão Analise a placa Veja a placa E analise as alternativas E vamos ao gabarito A alternativa correta é a letra É a letra B Duplo sentido de circulação Então vamos marcar a letra B Alternativa correta Duplo sentido de circulação Cuidado não marcar a letra C Ou a D Que fala também Nos dois sentidos Duplo sentido de circulação Mas aqui é via de sentido duplo Não tem via de sentido duplo E só duplo sentido de circulação Essa é a alternativa correta Próxima questão Questão 31 Deixar de dar preferência a pedestre Que não haja concluído a travessia Postue infração Letra A Grave Letra B Gravíssima Letra C Leve Letra D Média Veja a questão Analise as alternativas Marque uma delas E vamos ao gabarito A alternativa correta É a letra Letra B Gravíssima Vamos então marcar a letra B Vamos sublinhar Gravíssima E do mesmo modo Da questão anterior Também aqui temos diante De uma gravíssima Por que? Aqui tem um risco de morte Se deixar de dar preferência A pedestre Que já está atravessando Poderá causar um acidente Com o pedestre E vai causar Vai causar Ou uma morte Ou um problema Na pessoa Que está atravessando Então Se tiver Uma questão Como já foi dito anteriormente Que pode causar Um acidente Ou morte É Uma alternativa Alternativa Que pode Marcar como gravíssima Constitui uma infração Gravíssima Esta é a dica Vamos à próxima questão Questão 32 Rebocar outro veículo Com a corda Constitui infração Letra A Grave Letra B Gravíssima Letra C Leve Letra D Média Veja a questão Marque uma das alternativas E vamos ao gabarito Alternativa correta É a letra Letra D Média Então vamos marcar A letra D Alternativa correta É infração média Rebocar O veículo concorda Então vamos agora A próxima questão Questão 33 Ultrapassar pela contramão Outro veículo Em locais onde A ultrapassagem É proibida Constitui infração Letra A Grave Letra B Gravíssima Letra C Leve Letra D Média Veja a questão Analise as alternativas E vamos Ao gabarito A alternativa correta É a letra Letra B Gravíssima Então vamos marcar A letra B Gravíssima E vamos voltar Aqui um pouquinho Para mostrar também Que neste caso Também poderá Causar um acidente Porque se for Ultrapassar Pela contramão O outro veículo Pode causar um acidente Causando um acidente Pode causar uma morte E então É uma gravíssima Próxima questão Questão 34 Quanto à espécie Os veículos Classificam-se em Letra A De competição E de propulsão humana Letra B De competição E de reboque Letra C De propulsão humana E de tração E letra D E letra D De competição E de tração Veja a questão Analise as alternativas Marque uma delas E vamos ao gabarito Alternativa correta E a letra Letra D Letra D De competição E de tração Então vamos marcar A letra D Quanto à espécie Os veículos Se classificam-se em De competição E de tração Vamos à próxima questão Questão 35 Conduzir veículo Que não esteja Devidamente registrado E licenciado Constitui infração Letra A Grave Letra B Gravíssima Letra C Leve Letra D Média Veja a questão Marque uma alternativa A alternativa correta É a letra Letra B Gravíssima Então vamos marcar A letra B Aqui também É uma Tração gravíssima É uma inserção Do caso de Causar Um acidente Mas Também Se tiver Se não tiver O veículo Registrado Devidamente Nem licenciado Também Constitui uma infração Então vamos aqui Uma dica A gravíssima Neste caso É uma A dica penalidade Vai ser a multa E a prensão Do veículo Neste caso E tem uma medida Administrativa Que é a remoção Do veículo Então Além da Multa Tem essa penalidade E uma Medida administrativa É conduzir Veículo Que não esteja Devidamente Registrado O licenciado Constituir A infração Gravíssima Com Penalidade E medida Administrativa Vamos a Próxima Questão Questão 36 O condutor Defensivo Geralmente é Letra A Um motorista Profissional Letra B Um motorista Corretivo Letra C Um especialista Em trânsito Letra D Um bom cidadão Veja a questão Marque uma alternativa E vamos ao gabarito A alternativa Correta É a letra Letra D Um bom cidadão Então vamos marcar A letra B A letra D Aliás Um bom cidadão Este É o condutor Defensivo Ele é um bom cidadão Cuidado não marcar Letra B Motorista Corretivo Poderia muito bem Alguém errar A alternativa B Ela está incorreta Também a letra C Especialista em trânsito Letra A Motorista Profissional O certo É um bom cidadão Vamos a Próxima Questão Questão 37 O atendimento Inicial Que é feito No local De um acidente Visa Letra A Fazer a ocorrência policial Evitando-se E a delegacia Letra B Auxiliar a vítima E evitar consequências Danosas No atendimento E no transporte Letra C Socorrer a vítima Evitando as despesas Hospitalares Letra D Manter a vítima Viva Sem se preocupar Com as consequências Veja a questão Analise as alternativas Marca uma delas Marca uma delas E vamos ao gabarito Alternativa correta É a letra É a letra B Auxiliar a vítima E evitar consequências Danosas No atendimento E no transporte Então vamos marcar A letra B Alternativa correta Vamos sublinhar Auxiliar a vítima Evitar Consequências danosas No atendimento E no transporte E vamos à próxima questão Questão 38 Ao retirar o capacete De um motociclista Acidentado Pode-se causar Letra A Maior possibilidade De reabilitação Letra B Confusão mental Intensa Letra C Lesão da coluna Vertebral Letra D Menor possibilidade De complicações Veja a questão Analise as alternativas Marque uma delas E vamos ao gabarito Alternativa correta É a letra Lesão da coluna vertebral Então vamos marcar A letra C Lesão da coluna vertebral Essa aí Alternativa correta Que ao retirar o capacete De motociclista O acidentado Pode-se causar Lesão da coluna vertebral Vamos à próxima questão Questão 39 O acidente ocorre por negligência Do condutor Quando Letra A É imperito Na prática de direção E de todos os concílios De habilidade Que ele Que ela envolve Letra B Deixe de respeitar Qualquer norma Procedimento Técnica de segurança Letra C Age com descuido Com o seu carro E com o seu próprio bem-estar E letra D Age com descaso Na prática de direção Não obedecendo Os sinais de trânsito Veja a questão Analise as alternativas Marque uma delas E vamos ao gabarito Alternativa correta É a letra Letra C Age com descuido Com o seu carro E com o seu próprio bem-estar Então vamos marcar A letra C Que é a alternativa correta E vamos sublinhar Age com descuido Com o seu carro E com o seu próprio bem-estar Cuidado para não marcar A letra D Que fala Age com descaso Mas Na prática de direção Não obedecendo Na de trânsito Mas está errada Essa alternativa Porque Negligência Negligência Significa descuido Não é descaso É descuido Então a alternativa correta É a letra C E vamos à próxima questão Questão 40 E a última questão deste simulado Fazer retorno em cruzamento Entrando em via transversal pela contramão Constituir infração Letra A Crave Letra B Gravíssima Letra C Leve Letra D Média Veja a questão Analise as alternativas Marque uma delas E vamos ao gabarito Alternativa correta É a letra Letra B Gravíssima Então vamos marcar A letra B Gravíssima E vamos Voltar aqui E veja que Neste simulado Eu coloquei muitas questões De infrações gravíssimas Para justamente Mostrar Que A questão gravíssima É aquela questão Que pode constituir Um acidente Neste caso aqui Fazer um retorno em cruzamento Entrando em via transversal Pela contramão Veja a contramão Constituir infração Aqui pode acontecer Um acidente Então A alternativa Correta É a letra B Gravíssima E aqui terminamos Mais um simulado Com 40 questões Inscreva-se no canal Pode ativar O sinozinho E notificação Para ser notificado Do próximo vídeo Geralmente Todos os dias Estou postando vídeo Às 12 horas Então Leiam Este simulado E grave bem Estas questões E amanhã Estou colocando Mais outro simulado Então fique com Deus E até amanhã Se Deus quiser Tchau 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 Tchau